A Sociedade Brasileira de Dermatologia promove anualmente a conscientização a respeito dos riscos do câncer de pele, orientando a população a manter hábitos adequados de proteção solar. A médica oncologista e professora da FURB, Lisiane Anzanello, explica quais são alguns dos fatores de risco e de que forma é possível identificar indícios da doença. Vamos imaginar que nosso corpo é um copo. E quando você tem um copo, você imagina que você já vem com aquele copo com um certo percentual cheio, que é a parte genética. Isso a gente não vai alterar. Então, de 5% a 9% são alterações genéticas que você herdou do seu pai, da sua mãe, dos seus antepassados. Então, esse é um fator que você já vem com ele. Ele pode ser desencadeado com fatores do ambiente, que são os outros 95% que podem transbordar o copo. Então, como que a gente vai trabalhar? Vamos trabalhar assim. Eu tenho um percentual de risco pequeno, 5, 8%. É muito pouco. Mas, se eu ficar sedentário, estiver acima do meu peso, for obeso, fazer uma alimentação com alimentos muito processados, exagero de carne, muito açúcar, não tomar muito líquido, eu tiver uma alimentação gordurosa, fast food. Se eu tiver uma parte emocional, estiver vivendo estressado, cheio de pressão, fazendo coisas que eu não gosto. Então, isso é como se eu começasse a encher o copo com mais 5%, mais 10%, mais 15%. Então, uma alimentação ruim, sem atividade física, sedentarismo, obesidade. Então, eu vou começando a encher aquele copo até que eu transbordo aquele copo. Estima-se que o câncer de pele corresponda por 33% de todos os diagnósticos de câncer no Brasil. E o INCA, Instituto Nacional do Câncer, registra a cada ano cerca de 185 mil novos casos. Porém, na visão da especialista, diferente de outros tempos, as campanhas de conscientização exercem papel fundamental para frear essa estatística. Na realidade, agora a gente tem o entendimento de como que ele se desenvolve, quais são os fatores de risco, quais são os fatores protetivos que a pessoa tem, quais são os hábitos de vida que podem aumentar o risco, quais são as atividades que a gente pode, como esses exames que a gente pode prevenir precocemente essa doença, como a gente pode impedir essa doença. Então, o tratamento evoluiu muito, não só no conhecimento da doença em si, como na parte tecnológica. Os tratamentos hoje são muito mais direcionados, muito mais dirigidos. A gente tem hoje tratamentos como a imunoterapia, que era uma coisa que a gente pensava antigamente. A gente tem agora as células T-CAR, que são células do teu organismo, que você, digamos, pega as tuas próprias células, que faz uma defesa e reintroduz no teu organismo. É uma coisa super nova, que já está disponível com algumas taxas de cura completas. Você tem, então, também métodos de tratamento menos agressivo, menos tóxicos, remédios viorais, radioterapia de uma maneira que você faz com pouca toxicidade. Então, a gente está num momento muito bom na oncologia. Ainda segundo a professora, houve muito avanço nos tratamentos e o câncer já pode ser considerado uma doença crônica. A gente já pode ver o câncer como uma doença em que você vai poder desenvolver uma nova estratégia e conseguir conviver com aquela doença, mesmo em casos avançados em que você não tem uma cura completa, mas você consegue ter uma qualidade de vida excelente, viver bem, viver com qualidade. Então, é isso que a gente quer. Se a gente não pode curar completamente, pelo menos a gente pode conviver com aquela doença há muito tempo com uma qualidade de vida ótima. Os avanços no combate ao câncer superam as barreiras da medicina e chegam à esfera legal. Através do SUS e de leis aprovadas no Brasil nos últimos anos, o tratamento do câncer deve ser feito imediatamente após o diagnóstico. Eu acho que toda essa rede integrada de atendimento está funcionando bem. É claro que uma coisa que a gente tem é que a fila talvez seja um pouquinho mais lenta. Então, eu acho que a gente ainda tem que trabalhar um pouquinho com isso. Mas a senadora Ana Amélia Lemos fez algumas leis que foram super importantes e que a gente tem que comemorar. E agora também passou pelo Senado uma nova legislação que é a prevenção de câncer e uma nova, digamos assim, programa de detecção de câncer, de navegação em câncer. Então, isso é uma coisa muito nova e que foi aprovado agora. Então, são coisas que o paciente vai ter direito a medicamentos orais de terapia. O paciente vai ter direito a... Geralmente, depois de 30 dias do diagnóstico, já está dentro do seu atendimento, virou lei. Então, tudo isso daí, somado, está sendo muito bom. Nos últimos, eu diria assim, dois anos, a gente teve um avanço bastante grande na legislação protetiva da pessoa com câncer. Tchau. 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 Tchau.